Bom dia pessoal, agora na Espanha 11 horas e 9 minutos no Brasil, 7 e 9 da manhã, a BTC segue acumulando forte eu avisei que essa região da VWAP mensal em 49,700, 49,600 e pouco seria o nosso suporte a nossa laje tão logo a gente rompesse de baixo para cima, então é isso que está acontecendo a BTC rompeu, está formando um pullback para dar continuidade ao movimento ascendente então é muito improvável que a gente perca essa faixa de 49,700, 49,600 a BTC está formando porque é provavelmente uma figura triangular aqui perdendo paulatinamente amplitude movimentacional para em algum dado momento promover uma explosão ascendente o que eu acredito que vai acontecer até o dia 31 de dezembro exatamente como aconteceu nesse rompimento aqui de 1º de outubro ela rompeu, formou um pullback e beijou de novo a VWAP mensal para depois explodir de forma ascendente no Squeeze a gente percebe que a inércia dessa amplitude ondulacional compradora está ganhando impulso a gente já está na segunda barrinha da amplitude ondulacional compradora que parece que vai avançar bastante já já a BTC vai encontrar a nuvem de Shimoku aqui no diário no Squeeze eu acho que ela vai encontrar a nuvem lá pelo dia 28, 29 de dezembro porque nesse setor em que a BTC transita agora a base da nuvem de Shimoku ficou muito alta ainda está muito alta, está em 58,383 então dificilmente a BTC buscaria a nuvem em 58 mil seria um pump muito intenso, é possível mas não é factível mas enfim, daqui a 2, 3 dias ela vai encontrar a nuvem na altura de 52,800 daqui a 2 ou 3 candles e promover esse cruzamento de baixo para cima dando continuidade a nossa onda 5 no gráfico diário a gente fez uma onda 1, uma onda 2 com sub-ondas uma onda 3 com sub-ondas que levou a BTC para 69 mil uma onda 4 com sub-ondas e agulhadas liquidatórias chegou a fazer a mínima em 42 e agora depois dessa onda 4 a gente está se desdobrando de uma onda 5 que justamente vai levar a BTC para essa faixa aqui em 80 mil dólares no semanal o gráfico está mais bonito a gente na verdade está esgotando ainda uma grande onda 3 com sub-ondas a gente fez uma onda 1 no semanal, uma onda 2 com uma dupla garfada um fundo duplo, uma onda 3 que ainda está se desenhando que na minha leitura pode levar a BTC para uma faixa entre 80 e 100 mil dólares para se desdobrar uma onda 4 e aí sim promover uma pernada ascendente de número 5 que pode levar a BTC para um patamar acima de 120 dólares essa é a leitura que eu estou fazendo, a BTC está muito próxima de um grande movimento ascendente os dutos legais para que o capital institucional aporte de maneira mais intensa no mundo cripto estão sendo construídos sob os nossos olhos não só a aprovação de ETFs no mercado esporte que estão pendentes de deliberação definitiva pela SEC e a CVM norte-americana mas uma série de marcos legais que estão sendo discutidos parlamentos mundo afora e que vão promover um impacto no preço da criptografia principalmente da BTC de forma muito interessante então não se desfaçam do patrimônio cripto de vocês porque a gente está no começo de um grande movimento ascendente daqui a pouco eu volto para analisar a da XRP, Shiba Inu e a tríade do metaverso Mana San de Gala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco, grande abraço então não sei se preocupar tanto discrimination mas não pode ter de fazer